Boa tarde, bem-vindas e bem-vindos também ao ABC das Mães, diariamente aqui na TV mais às 14 horas. E nossos papos sempre continuam nas redes sociais, lá no Facebook, tem o grupo ABC das Mães, tem a fanpage, tem o Instagram. Se você ainda não segue, segue lá, é o arroba Claudia Aloia, tudo junto, minúsculo, e o nosso canal do YouTube, porque todas as nossas entrevistas daqui da TV tem um pouquinho a mais lá no nosso canal, além dos blogs diários, receitas e todas as dicas que a gente adora dar pra vocês. Se você que está assistindo quer ser patrocinador, tem uma dúvida, crítica, sugestão aqui sobre o ABC das Mães, manda um e-mail também pro contato arroba abcdasmães.com.br. No programa de hoje, hoje é dia de ginecologista aqui no nosso programa, e a nossa gineca, a doutora Aline Vieira, estará aqui pra falar de um assunto cada vez mais recorrente, sobre gravidez tardia. Não sei se é bem esse o termo, porque hoje em dia as mulheres com carreira, enfim, elas preferem se estabilizar financeiramente na carreira, primeiro, antes de ter filhos. Então, o que do ponto de vista biológico não parece ser tão legal, está cada vez mais comum. Mulheres aí acima dos 35 anos sendo mães pela primeira vez. E hoje com a doutora Aline, nós vamos discutir os prós e os contras de uma gestação nessa idade. Você aí, assim como eu, já vou me colocando no lugar. Eu ainda sonho em um dia ter mais um filho, e aí provavelmente eu já vou estar com mais de 35. Mas, enfim, não sei se tem a ver. Tive a minha primeira antes dos 30. Será que isso influencia? Não. Quais são os riscos de uma gravidez na cidade? Porque falando em questões psicológicas e sociais, eu acredito que seja ainda a melhor idade pra se engravidar. A doutora Aline vai me corrigir se eu estiver errada, porque ela já chegou. Boa tarde, doutora. Tudo bom? Tudo bom? Boa tarde. Obrigada por ter vindo mais uma vez. E pra falar de um tema tão recorrente, né? Eu acredito que no seu consultório você tem atendido muitas mães gravidinhas do primeiro. Primeiro eu quero saber se do primeiro filho, depois dos 35, e quem já teve filha. Às vezes teve um filho com 22, 28, e de repente aos 40 quer ter outro. É comum isso no consultório? Olha, Cláudia, tem acontecido, eu não digo que maioria, mas tem acontecido bastante das pacientes com mais de 35, estarem vindo gestantes do primeiro, do segundo, do terceiro filho. O pessoal hoje não está querendo passar muito de dois, a grande maioria, mas é comum sim, as mulheres, como você falou, estão cada vez postergando um pouco mais a gestação, em função de carreira, em função de... Próprio do casamento, estabilidade emocional também, psicológica, financeira. Hoje em dia se pensa muito mais a respeito disso antes de engravidar. Então, tenho recebido bastante mulheres acima dos 35 anos, e hoje, na verdade, eu quero fazer um agradecimento ao pessoal do grupo, que eu estava meio sem pauta pra fazer, a gente pediu pra elas comentarem, bastante gente falou sobre isso, então eu queria agradecer a participação delas, e estou aqui pra responder o que vocês perguntaram. Elas são lindas, e aproveitem a doutora Aline. Se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui na nossa transmissão do programa aqui do Facebook, ou se quiser, sempre no Instagram, eu coloco alguma fotinho nossa, pode deixar a doutora Aline sempre por lá também, pra responder. Agora, doutora, vamos assim, do ponto de vista fisiológico, anatômico, existe uma idade ideal pra mulher ter filho? Qual é a limite do ponto de vista corporal? É, a gente na medicina, a gente procura estabelecer, a gente não tem grandes limites numéricos, né, mas a gente procura estabelecer que a melhor fase da mulher engravidar seria dos 20 aos 29 anos. Por quê? Isso porque antes dos 20, a gente considera que a parte hormonal e que a parte do sistema reprodutor feminino não está totalmente formada, não está totalmente madura. E após os 29, a gente começa a ter alguns riscos de envelhecimento do próprio sistema reprodutor. Então, a gente, diferente dos homens, a gente nasce com uma quantidade certa de óvulos. Os homens produzem espermatozoide até o fim da vida. A gente não, a gente nasce com um número contado e nessa faixa de 20 a 29, que são os melhores óvulos que a gente tem. Após isso, a gente acaba usando os óvulos mais envelhecidos e é isso que pode trazer algum tipo de problema, algum tipo de risco. E quais são os riscos, então, de uma gravidez nessa fase? É, falando, né, sobre o envelhecimento aí dos óvulos, a gente estatisticamente sabe que tem o risco de doenças durante a gestação que podem se perpetuar após a gestação, que as principais são hipertensão gestacional, o diabetes gestacional, rotura prematura das membranas, ou seja, estourar a bolsa antes da hora, entrar em trabalho de parto prematuro também pode acontecer com um pouco mais de frequência nas mulheres um pouco mais velhas. Então, com mais de 35 anos. E tem a ver, por exemplo, se a mulher, ela, às vezes a menina menstrua com 9 anos, a primeira menstruação, ali ela começa a ovular. Sim. Então, provavelmente os óvulos dela talvez fiquem, me corrija se eu estiver errada, eu não sei, é uma suposição, tá? Talvez fiquem mais velhos mais cedo do que uma que menstruou a primeira vez aos 14, por exemplo. Não necessariamente, porque as primeiras, os primeiros ciclos, geralmente os dois anos iniciais, nem sempre a gente ovula. A gente faz bastante ciclo anovulatório, que a gente fala. Então, não necessariamente você está gastando os seus melhores óvulos. Então, assim, independente da idade inicial, não varia tanto, assim, os dois primeiros anos são sempre bagunçados e geralmente anovulatórios. Ah, então aí não entra, não tem muito a ver, tá? Porque eu estou perguntando por mim, né? A doutora está indo aqui, eu só fiquei mocinha com quase 15. Bom. Tomara que meus óvulos durem mais, que eu queria. Mais um. É possível. Porque meu marido não assiste, é isso que ele vai me chamar de louca. Né? Porque eu tenho essa vontade ainda, não sei, né? Aí vai depender, não só de mim, não só do fisiológico, nem só do psicológico, mas ó, do daqui, de ter mais um, é, que é o mais complicado, eu acho, de se ter um filho, né? Agora, doutora, as mamães que estão assistindo assim como eu, vai, assim como eu não, em outra situação, nunca teve um filho, quer ter o primeiro a partir, estou com 35, quero engravidar, decidi que eu vou engravidar agora. Quais são os cuidados que essa mãe tem que ter antes e durante a gestação? E se indifere mesmo de ela, se ela já tiver tido um primeiro filho anteriormente, se ela vai ter que ter esse mesmo cuidado ou os cuidados são diferentes? É, a gente considera a partir dos 35 anos que a gravidez vai ser uma gravidez de risco, tá? Só por causa da idade. Por causa dos riscos que a gente já comentou, que são um pouquinho aumentados. O fato dela já ter tido um filho antes, facilita no sentido de via de parto, a gente já sabe como é que o corpo dela vai reagir, o fato de se ela já teve algum problema na primeira gestação, já deixa a gente mais alerta para a segunda, tá? Então, isso facilita em termos o fato de ter uma segunda gestação pós 35 anos. No caso das que querem engravidar ou que querem engravidar pela primeira vez, a gente pede para antes de conceber, né, antes de... Oi, perdão. Começar a tentar, né? Antes de começar a tentar, passar pelo ginecologista, que vai funcionar como um clínico da mulher, na verdade, para a gente fazer toda a função metabólica dela, para a gente ver parte de tireoide. Muitas vezes são mulheres jovens que não têm costume de passar em clínico todo ano, né? E a gente acaba perdendo a chance de fazer uma glicemia, de fazer a parte de colesterol. Então, seria interessante ver toda a parte metabólica dela. Tá. Antes da gente começar, tá? E a gente faz uma suplementação de algumas vitaminas. Vitamina D, que é importante para... não só para a gestação, mas para a mãe mesmo, para a mulher. O complexo B também funciona bastante acima dos 35 anos. E o ácido fólico, que é para todo mundo antes de começar a tentar mesmo. Olha, então, além... porque eu, quando engravidei, a única indicação era o ácido fólico, e a maioria antes dos 35. Depois dos 35, então, entra a vitamina D e o complexo B. Olha que legal, tudo isso... e essa vitamina, ela minimiza o quê? A vitamina D, o que ela pode ajudar a mulher com mais de 35 anos? Na verdade, são para as funções fisiológicas da mãe, para ela manter... É o que a gente sempre tem batido na tecla aqui, né? É uma vida saudável, você vai ser uma gestante saudável, você vai ser uma mãe saudável. Então, essas vitaminas, elas vão... a gente vai perdendo ao longo dos anos. E isso para as funções fisiológicas da mãe são interessantes. Então, como a gente já sabe que tem um risco aumentado de várias doenças, a gente tenta minimizar ao máximo para que ela fique o mais equilibrada possível para gestar. Então, e além desses cuidados que a gente mencionou aqui, tanto os clínicos, a suplementação com vitaminas, que outros cuidados, além do que a gente já conversou aqui, elas podem ter se querem engravidar depois dos 35 anos? De repente, é uma pessoa que está com 32, mas não se vê 33 nos próximos dois anos, sendo mãe, já sabe... a doutora já levantou o dedo aqui. Já sabe o que vai querer ser um pouquinho depois. E quais os cuidados, então, que essa mulher deve ter para se preservar e para conseguir lá na frente ter uma gravidez saudável? É, acima de tudo, não é a prevenção de saúde, é a promoção da saúde. Então, se manter saudável, estilo de vida influencia muito, alimentação saudável, se manter no peso, que hoje em dia a mulherada é a briga eterna com a balança, mas isso faz muita, muita diferença para quem quer engravidar depois dos 35, não só para durante a gestação, mas para um pós-gestação, a gente pensar em voltar ao corpo. Até antes dos 35 tem que tomar cuidado com o sobrepeso, né? Com certeza, é que o sobrepeso tem muita complicação. As chances que já são aumentadas acima dos 35 anos de ter uma hipertensão, para quem está acima do peso, aumenta ainda mais. O diabetes da mesma forma. Isso são doenças que podem se resolver quando tem o bebê ou podem se perpetuar após. Então, assim, com 35, 36 anos, ficar hipertensa não é bacana. Não. E, claro, tabagismo, nem preciso comentar, nem antes, nem durante, nem depois, né? Vamos tentar evitar ao máximo. Se manter numa atividade física constante, isso é bacana. Até para você preparar o corpo para a sua gestação, o corpo fica sobrecarregado durante a gestação. Então, você tem que estar com o corpo... Fortalecer a lombar, né? Muito importante. As próprias pernas mesmo, você tem que estar firme. E isso para a gestação, para pós, para a vida, que é o que a gente sempre tem batido na tecla aqui no programa. E é o que a doutora comentou aqui, não é prevenção, é promoção da saúde. Estar sempre saudável para que lá na frente, quando você engravide, seja com 35, 36. Me fala uma coisa, no seu consultório, experiência pessoal, qual foi a maior idade que você cuidou de uma grávida? De formas naturais, 47 anos. Tá brincando. Mas já tive uma paciente que foi por FIV, né? Por fertilização de 52. Gente! Olha a minha felicidade. Claro que aí uma gestação de risco triplica o risco, né? A gente tem vários cuidados para fazer. E correu tudo bem? Graças a Deus, as duas correram tudo bem, mas ambas tiveram hipertensão gestacional. Então, 47 anos natural. De forma natural. E 52? Dois. Por fertilização. Gente, que demais. Só que aí a gente tem que fazer algumas suplementações hormonais, porque aí já está em climatério, né? Então, a gente tem que prestar atenção em alguns hormônios. Nos dois casos. De forma natural, não, porque ela não estava no climatério. Mas a de 52, que foi fertilização, aí tem que fazer acompanhamento hormonal junto. Gente, que demais, viu? Que lindo! Que legal. Sonho é sonho. A gente trabalha com sonho, então a gente tem que ir atrás dos nossos. Que bom que a maternidade, olha, que com a ciência, com o avanço, mulheres têm filhos saudáveis, que é isso que é o mais importante. Uma gestação saudável, embora tenha risco, enfim, um probleminha aqui, outro ali, mas que são contornados, né? Muito legal essa notícia, amei! Gente, se vocês quiserem saber mais um pouquinho aqui sobre o nosso papo sobre gestação, depois dos 35, fique comigo, eu vou para um intervalo rápido. Chama a amiga aí, que está com mais de 30 e quer ter filho depois, para assistir esse programa. Já volto, dois minutos. Tchau, 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 tchau. Você já conhece o Free Jump Park? Uma experiência única no primeiro parque de trampolins do Grande ABC. Free Jump Park está localizado na Avenida Goiás, em São Caetano do Sul. Funciona de terça a domingo. Consulte os horários em nossas redes sociais. Free Jump Park, viva essa experiência única! Agora é hora de me virar nos 15 aqui no Salão Mamãe que Disse. Imagina que delícia você poder ter um momento de salão junto com seus filhos. Aqui no Mamãe que Disse você tem essa opção. Aqui na Julieta Soares, número 16, em São Caetano. Embaixo Mamãe que Disse, em cima MQD. Porque você não pode se esquecer, beleza? De mãe para filho, é aqui. Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto